É que hoje temos uma pessoa aqui tão especial para mim. É verdade. Eu gosto tanto desta senhora. Muito especial para nós. Sabes quem é? Apresenta-la a tu. Maria João Costa, muito bom dia. Olá, Maria. Muito bom dia, senhor. É tão bom estar cá. Pingo doce. Nós andávamos há muito tempo antes de conhecer, porque trabalhamos com o Pingo Doce. Tem sido um grande êxito todos os programas, estes programas que nós temos tido ao Sábado da Juliana, tem sido um êxito. Nem nós contávamos, porque foi maravilhoso. Tudo muitíssimo bem feito e com as melhores receitas que nós podemos ter. Guardiãs e chefe Gonçalo Costa, que vai fazer falta nesta cozinha. Já, já ouviu. Isto houve aqui uma grande preocupação e isto é muito bom para todas as pessoas, não só de Portugal, para todo o mundo. A dieta mediterrânea é maravilhosa e o Pingo Doce faz muito isso. É muito preocupado com a dieta mediterrânea e tudo o que seja produtos frescos, produtos de qualidade, é com o Pingo Doce. E é por isso que está cá a Maria João. Hoje temos aqui um livro maravilhoso. Juliana, 4 estações à mesa com o Pingo Doce. O que é que podemos encontrar neste livro? O que é que podemos encontrar? Então, primeiro obrigada pelo convite, é mesmo um prazer enorme estar aqui. E para nós é um gosto muito grande. Muito obrigada. De facto, o livro As 4 estações à mesa com o Pingo Doce é o culminar de um trabalho enorme que já fazemos há muitos anos, da defesa da dieta mediterrânea e que também quisemos, de alguma forma, partilhar com os nossos clientes de uma forma organizada, que as pessoas pudessem consultar e que defende este padrão alimentar, a dieta mediterrânea, a dieta mediterrânea, uma das mais saudáveis do mundo, uma das mais saudáveis do mundo, aliás, também reconhecida pela Unesco. Exatamente. E, portanto, foi uma forma também, nesta semana, que também vai ser o Dia Mundial da Alimentação, no dia 16, foi uma ótima forma para nós também de comemorar este momento com o lançamento deste livro. Este foi lançado dia 12. Exatamente. Dia 12. Que vai culminar com o dia 16, que realmente é o dia que referiu. Exatamente. Queria-se perceber aqui uma coisa, Maria João. Há aqui uma coisa muito importante para quem, por exemplo, como eu, e assumo já aqui que não tem conhecimento de quando é que os legumes... A época dos legumes e das frutas. Quando é que é a época, por exemplo, dos morangos ou a época da abóbora. E, portanto, vocês têm neste livro este calendário da fruta e de legumes nacionais e da época, que eu até passo aqui a mostrar. E que as pessoas conseguem perceber quando é que os legumes devem ser, neste caso, consumidos, não é? Um dos grandes princípios da dieta mediterrânea é exatamente o consumo de frutas e legumes da época. No nosso caso, nacionais, temos tão boa fruta e tão bons legumes no nosso país. E, portanto, é muito esse consumo, porque, de facto, quando nós consumimos os produtos da época, eles são mais nutritivos. E, de outra forma, também são mais sustentáveis, porque nós estamos, de facto, a ajudar a economia local também, no momento em que há maior produção desses alimentos. E este privilegio é isso mesmo. Nós temos as quatro sazões. Eu, por exemplo, estou a ver aqui. Por exemplo, nesta página tem as frutas e os legumes de outono. E aqui aconselham a sopa, por exemplo, da abóbora assada. Isto tem 150 receitas. 150 receitas. Impressionante isso. O pingo doce já tem um património gigante de receitas. Enormíssimo. Aquela revista, não está aqui o... A revista Sabe Bem. O Sabe Bem. 900 já tem 900 receitas. É maravilhoso. 900 receitas relacionadas com a dieta mediterrânea. Isto temos aqui receitas para todos os gostos e todas as alturas do ano. Isto está organizado pelas estações do ano. Portanto, é uma forma muito prática de consultar. Conseguimos facilmente ver, por estação do ano, quais é que são as frutas ou os legumes que são daquela altura do ano. E, portanto, ajuda muito as pessoas no seu dia-a-dia. Eu gostava também de realçar que a dieta mediterrânica, aliás, nós temos aqui um prefácio do doutor Pedro Graça, que é diretor... É do Porto, não é? É do Porto, da Universidade do Porto, da Faculdade de Ciências da Nutrição. É um homem fantástico. É fantástico. E ele demonstra imenso as vantagens para a saúde de seguir este padrão alimentar. A nível de doenças cardiovasculares, é uma das maiores causas de morte em Portugal. Portanto, é fantástico desse ponto de vista. E também diabetes tipo 2, outra doença também complicada. Hipertensão, que é uma grande preocupação, que vocês têm pingue-doce. Sim, sim. Com os alimentos... Eu, por exemplo, compro as sobras de pingue-doce e SID que não tem sal. Mas vocês têm toda uma teoria de que podemos utilizar aquelas ervas aromáticas. Exatamente. É outro dos princípios. É maravilhoso. Agora, eu preciso saber uma coisa. Este livro podemos adquirir-lo no pingue-doce. Então, pode ganhar o livro no pingue-doce. Se juntar, se for ao pingue-doce, em cada compra de 25 euros, ganha um selo. Ao fim de 12 selos, tem o livro para si. Ou... Ou então pode adquirir-lo por 20 euros. 20 euros é o livro. Eu acho que é um valor justo, porque temos aqui muitas receitas. Fica nas nossas vizinhas para a vida. Exatamente. E são todas elas saudáveis e muito portuguesas. Sim. Isto é muito o nosso património. Todos nós nos lembramos das nossas avózes. Eu até às vezes brinco com a comida do tacho. É verdade. Porque isto é muito... É nosso património. E isto foi o que os nossos programas fizeram. Exatamente. Foi mesmo. Os guardiãs partilharam com todas as pessoas os segredos, que são segredos tão saudáveis para as nossas famílias. É verdade. Maria João, um grande beijinho. Foi um grande gosto que temos cá. Muito obrigada. O Pingo Doce, neste momento, é um privilégio. Nós iremos às copas do Pingo Doce e temos os produtos que nós temos. Foi um privilégio trabalhar convosco. Obrigada. Eu gostei imenso. Quanto a nós, não vamos continuar mais, mas amanhã com a promessa que em Ágata cá estaremos. Está bem? Obrigada. Obrigada. E aí